Dirigidum! Eu ando descosto, não preciso de grana E uso colar, minha roupa é estranha Eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar Eu sou hippie, não vou trabalhar Corta essa, príncipe, vamos lá falar com o rei Aldeza, o seu filho está de volta Meu filho! Ah, mas de amor, tudo só é coroa Ah, eu sou do poder das flores Ih, vivo a vida pra valer Quem quiser que eu banque o príncipe Não deve me conhecer Chega! Ah não, meu filho virou hippie!